Música Oh, não! Mamãe! Ok! Vamos brincar as poesias de ladrões! Tá bom, então vamos pedir ladrão! Então, eu sou a polícia! Mamãe, usa isso! Uma máscara? A mamãe vai se esconder! Você tem que me encontrar, seu irmão! Acho que ela nunca vai me encontrar se eu me esconder aqui! Mamãe, estou indo! Onde é que ela está? Hum, eu preciso te encontrar uma maneira mais inteligente de encontrar ela! Ah! Ah, vamos! Eu tenho que puxar! Shhh! Onde é que ela está? Onde é que ela está? Eu preciso te encontrar outra maneira! O que devo fazer agora? E? Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.